A morte da princesa Isabel 14 de novembro de 1921 A 14 de novembro de 2021 100 anos de falecimento da princesa Isabel No dia 4 de novembro de 1921 A temperatura estava gelada Dona Isabel costumava sair todas as manhãs Numa charrete acompanhada por Hipólito Acompanhei-a até o carro e achei que estava muito frio Mas não lhe disse nada No dia seguinte fazia mais frio ainda Eu disse à princesa que seria melhor que ela não saísse Mas ela me respondeu Mas eu estou tão bem Além do mais estou com um chale Uma garrafa de água quente aos pés Uma estola forrada de peles A boina dobrada sobre a orelha Como você acha que eu vou sentir frio? Ela só voltou ao meio-dia e me disse Você tinha razão Faz frio demais O doutor D'Oriés Veio E achou Que Dona Isabel Tinha pego Um forte resfriado Todos os dias Ela somente se movia da cama A poltrona do quarto Só conseguia tomar porções E caldos de legumes No quarto dia Domingo de manhã Fui chamado duas vezes a seu quarto Para ajudá-la a levantar-se Pois todo o seu corpo estava enfraquecido Vi que ela estava cada vez com menos força Esperei para falar com o médico Depois de ele ter examinado a princesa Ele disse que a doença seguia seu curso normal Mas o seu estado era preocupante À noite O médico mudou os medicamentos No dia seguinte Quando veio ver a doente Perguntei-lhe como se encontrava Ele respondeu Que só poderia dar uma resposta definitiva Nos próximos dias Quando estava pronto para sair Mandar-me faz-lhe Que deveria subir para ver O príncipe Dom Pedro Gastão Apenas chegou ao alto da escada Pedro de Alcântara Saiu do quarto da mãe Diga para que o doutor venha depressa ver mamãe O médico desceu a escada Rapidamente Mandou-me Que enviasse alguém à farmácia Buscar uma injeção Eu mesmo saí correndo Aplicaram a injeção E em seguida Dona Isabel abriu os olhos A pobre estava morrendo Quando a irmã chamou o conde de Ela ainda vivia Mas nada falou Uma crise de Eurêmia A tinha levado A tinha levado Uma crise de Eurêmia Abreu os olhos 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 Abreu os olhos